Olha que animador para quem está descendo a serra na quinta-feira indo para o litoral com uma viagem de barco programada para sábado as previsões são bem melhores na verdade para sábado elas estão melhorando a cada dia a gente acredita que não esteja tão ruim mas no momento é isso que temos Bom, como a gente fala sempre a viagem começa bem antes de embarcar então ontem o barco foi para a água porque hoje tinha faxina e a Gabi foi de manhã lá com a faxineira para dar um trato no bar Bom dia gente, hoje é sexta-feira, sete e meia da manhã, estou aqui tomando meu café da manhã para quem acha que a viagem começa no dia está enganado, a viagem começa nos dias antes e hoje, um dia antes, eu estou indo agora para o barco, estou indo lá para a Marina eu acho que alguém não está querendo que eu filme isso aqui foi o que sobrou de chocolate da última viagem será que o Paulo gosta de chocolate? parou de chover hein, parou de chover, hoje é sexta-feira, agora são quase seis horas estamos indo para a Marina, buscar a Gabi, fazer compras e vamos para a Marina ô blogueira, estamos no mercado fazer compras, vai, não é para apostar nada agora não não, aí a gente não precisa parar não, vamos seguir não amor, faz um negócio, eu não vou comer o que? já tem seis barras seis barras de chocolate? seis será que dá para os quatro dias? eu acho que dá ou não acho que é melhor pegar mais uma isso isso dessas aqui também né não, essa aí tem seis não coxa isso que todo mundo quiser comer e essa precisa também essa precisa né precisa precisa a gente resolveu não sair muito cedo amanhã então dá para abastecer o barco amanhã de manhã se não teríamos querido ainda hoje para abastecer o que? 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 Bom dia Pachá! E aí? Tudo bem? Nosso motorzinho está ali já. Abastecer primeiro! Vou mostrar a saída da Marina aqui para vocês, o Marelo solta ali, a gente vem para o comando, não sei se vai dar para ter uma noção, está solto! Começa a manobra! Devagarzinho! Vou tentar mostrar para vocês uma triste realidade de São Vicente. A quantidade de sujeira que tem na água. Tem alguma coisa grande ali, não sei se dá para ver o que é, mas olha que triste! Vamos para abastecer ali o posto BR do outro lado do canal, nossa Marina fica lá atrás. Já está ali nosso amigo Marquinhos, responsável pelo posto náutico aqui. Abriu o bocal, são dois tanques. Fala Marquinhos, bom dia! Vamos lá, são dois tanques. Uma coisa que é importante, que é raro, tomar cuidado quando você vai atirar, porque a maioria já está aqui quebrada. Difícil achar um bar que não esteja com isso aí quebrado. Fala Marquinhos, olha aí, Débora! Lembra que nós estamos em reality, hein? Começando 9 e meia praticamente, 9 e 26 para ser mais exato Vamos lá, da máquina Vamos lá Vamos lá Vamos lá, da máquina Vamos lá, da máquina Saindo das ilhas, a flortilha aumentou um pouco, incorporamos duas axas aqui, o amigo Claudio e o amigo Ale O dia fechou um pouco, foi todo mundo embora Agora vamos seguir nosso destino, Ilha Bela está logo ali Aqui, aqui, para quem não conhece Barra do Saí, logo ali vem baleia, depois camburi, camburizinho Boiçucanga e depois de Boiçucanga e Maresias, Paúbas, Santiago, Toc Toc, talvez tenha falado alguma coisa, mas aí já vem Ilha Bela Chegando aqui no saco da capela E a gente vai pegar a gente vai pegar a nossa poita que fica mais ou menos por ali, então nesse pedaço a gente sabe que tem pedra, é bom não ir com barco muito por ali, então a gente vai entrar aqui no meio desse barco e esse veleiro, a gente vai nesse meio que a nossa poita é por ali Ali é o Ciclub, aqui o Hotel Ilha Bela, o Pindai Yacht Club está ali no meio, a gente está nas últimas poitas para o lado da vila Essa poita está ali É difícil de enxergar, mas ela está aí nesse meio Preparado, capitão? Sempre É difícil de enxergar, mas ela está aí no meio É difícil de enxergar, mas ela está aí no meio É difícil de enxergar, mas ela está aí no meio O teu cabelo não nega mulata Porque é mulata Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal